Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil quer ocupar o espaço de Kiev na produção de milho. O Brasil, um dos maiores produtores mundiais de serrais, quer ocupar o espaço que a Ucrânia pode deixar no mercado internacional de milho. O país está ciente da sua capacidade, apesar dos muitos desafios que a sua produção ainda enfrenta. A forte procura e a invasão russa da Ucrânia levaram os preços internacionais do milho ao maior patamar desde 2012. O problema está a chamar a atenção dos exportadores brasileiros, segundo fontes do setor ouvidas pela agência espanhola EFE. A Ucrânia e a Rússia juntas representam entre 16% e 18% do mercado mundial de exportação de milho. Quanto à Ucrânia, há muitas dúvidas sobre a viabilidade de sua colheita devido à falta de mão de obra. Em causa está o fato de estar ocupada na defesa ou ao fuzir de ataques russos e só bloqueio dos seus principais pontos de exportação. No caso da Rússia, as sanções econômicas internacionais colocam as suas operações comerciais no exterior em sérias dificuldades. Com esses dois países fora da equação, o mercado olha para a Argentina e o Brasil. São segundo ou terceiro maiores exportadores de milho do mundo, respectivamente, atrás apenas dos Estados Unidos. A Ucrânia é o quarto maior produtor de milho, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As previsões no Brasil para a segunda colheita de milho são animadoras, depois de a primeira ter sido afetada por uma seca severa. Cinco crianças e jovens chegaram a Portugal da Ucrânia há menos de três semanas. Encontraram em Anádia a tranquilidade necessária para regressarem à escola. Voltam a jogar futebol e respiram um pouco da normalidade que perderam na sequência da guerra. Eu gosto de tudo aqui e quero ficar aqui para sempre, até o final dos meus dias. É com a ajuda da tia que Sava professa o seu amor por Portugal. Com 11 anos, é uma das cinco crianças e jovens que chegaram à Anádia há menos de três semanas. Sava até escreveu uma mensagem com a ajuda da professora de português aos outros alunos do agrupamento escolar. Em Portugal eu posso ter uma vida boa, as pessoas não são, mas vir para Portugal foi uma boa escolha. Obrigado por me receber, está tudo bem. Olena veio de Odessa com a irmã Júlia, de quatro anos, e o irmão Danilo, de 13. A mãe é comandante da polícia em Odessa e o pai bombeiro sapador, por isso ambos tiveram de permanecer na Ucrânia. Olena conta que continua a ter aulas com os mesmos colegas. Os professores ucranianos até em caves e abrigos continuam a trabalhar no ensino à distância. Está preocupada com os pais e em terminar o ano. Já Danilo conta que quer fazer carreira no futebol em Portugal. Já integra uma equipa em Anadia. De Odessa veio com pouca bagagem, mas carregou um saco com cinco quilos de medalhas que ganhou nos últimos oito anos a praticar a modalidade. Não se importaria de jogar pelo Benfica. Na recepção aos alunos foi explicado aos pais todos os processos de integração das crianças, mas mais do que a vertente académica, esta primeira fase é especialmente de ajuda humanitária. A preocupação, como eu disse há pouco, é o acolhimento, ou seja, é a integração e no fundo incluí-los um bocadinho e fazer a socialização que eles necessitam. Não é tanta a vertente académica que nos preocupa, embora eles estejam entregados às turmas para quê? Para eles se sentirem mais acolhidos e para estarem mais integrados. Neste momento nós colocamos cada um desses alunos em turmas que já têm outros alunos de nacionalidade, que já caçam há algum tempo e que lhes permite fazer uma integração melhor. Propiciámos de todos os cadernos de atividades, todos os livros, já têm todos os manuais, todos os cadernos de atividades, inclusivamente nós no abrigo do programa Escola Digital, todos eles vão ter computadores e, portanto, vamos fazer um trabalho de inserção. Mas há também aspectos práticos a resolver para uma plena integração. A primeira preocupação é que, efetivamente, eles possam dirigir ao CEF e conseguirem, efetivamente, os documentos que são necessários. Claro que até aqui o nosso governo disponibilizou e criou quase uma linha verde para que eles pudessem aceder aos serviços. Claro que, à medida que vão chegando o maior número de ucranianos, obviamente que torna-se mais difícil a parte do CEF dar esse apoio, nessa medida nós estamos, efetivamente, a preparar os nossos serviços para que eles possam também ajudar com uma resposta de proximidade e podendo, enfim, abrir o computador e, através do computador, obviamente, lhes ajudar no acesso às entidades e, portanto, para que eles possam comunicar-se, possam inscrever efetivamente. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia num ataque que foi condenado pela Generalidade da Comunidade Internacional. Portugal já concedeu mais de 18 mil pedidos de proteção temporária a cidadãos ucranianos. O líder da banda ucraniana Antitila, Taras, saudou o esforço do Mundo do Espetáculo em alertar para a invasão russa da Ucrânia e considerou Putin um terrorista internacional. Há um mês, a vida de Taras Topolia era dar concertos e esgotar estádios com os seus companheiros, com os quais forma uma das bandas mais conhecidas na Ucrânia, os Antitila. Hoje são soldados em Kiev e querem usar o seu estatuto para levar a voz da Ucrânia ao mundo. Nós decidimos fazer parte das militares forças da Ucrânia, das terrestre da Ucrânia, antes da guerra. Foi talvez um mês antes que a guerra começou. Eu dei meu carro à minha esposa com meus filhos, e levou meu bicicleta, e através da bicicleta, através da cidade, de um ponto a outro ponto, e veio para o ponto, para o lugar de forças da Ucrânia, e a força da Ucrânia ganhou isso, e começou a servir a Ucrânia. Dois deles têm treino numa academia de polícia, e o guitarrista fez parte das forças armadas ucranianas, mas quando a guerra começou, tudo o que sabiam pareceu esfumar-se no meio do caos. Eu não quero dizer que é panico, mas foi um pouco nervoso para todos, porque ninguém esperava que os russos atacassem o nosso país tão amplo, tão amplo, tão amplo guerra, que vai ser um amplo guerra, com os russos, com muitos troupes, com milhares, com milhares, com milhares de troupes, e outros. Ninguém dá os russos a vencer. Ninguém. Todos, os militares, os militares, os forças vão lutar até o final. Nós nos sentimos aqui, que o azul e o azul se tornou uma tendência. Então, ser um ucraniano, se tornou uma tendência. É o mesmo, como os jovens, ucranianos, os jovens. Putin é totalmente um lixo. Eu posso dizer mais, que Putin é um terrorista internacional. E a russia, como ela existe agora, é um terrorista. Nos últimos dias, os anti-Chila voltaram a ter a atenção mundial depois de terem feito um apelo para atuarem à distância num concerto de solidariedade com a Ucrânia em Birmingham, Inglaterra, a 29 de março, organizado por Ed Sheeran. A banda, que filmou um dos seus videoclipes em Portugal, agradeceu o apoio do país e sobre o futuro. Têm uma certeza. Eu não acho que esperamos. Eu sei. Eu sei que vamos vir a Portugal e nadar no oceano. A Confederação Empresarial de Portugal pediu ao governo para se deixar de contradições e avançar com um lay-off simplificado. A medida visa minimizar o impacto do aumento do preço da energia e das matérias-primas. Estamos em guerra e a somar os efeitos que já tínhamos sobre a economia e as pessoas, as famílias. Do efeito Covid-19, com tudo aquilo que estamos ainda a sofrer, embora hoje de uma forma mais ligeira, a somar agora a esses efeitos, vem os efeitos desta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que condenamos e já não nos manifestamos nesse sentido, esta ação vergonhosa da invasão da Ucrânia, mas os efeitos quer económicos, quer sociais daí decorrentes, é isso que, desde já, nos preocupa e, como vos digo, vem somar àquilo que já vínhamos sentindo dos efeitos Covid-19. Estranhamos, por isso, que o governo não queira lançar mão do lay-off simplificado e está a reagir da mesma maneira que reagiu timidamente no início da resposta ao efeito Covid-19. Como vos recordo, a própria regulamentação do lay-off simplificado sofreu quatro revisões antes de ser lançado com eficácia, demonstrou ser um instrumento benéfico e que todos subscrevemos, validámos o mérito dessa figura, estranho agora que o governo num quadro que vem piorar a situação da viabilidade da produção, da continuidade, da utilização da mão-de-obra de uma série de tipologias empresariais, não queira recorrer a essa figura com uma aparente contradição no Ministério da Economia, já que o Sr. Secretário de Estado da Economia na Feira de Calçada em Milão admitia essa possibilidade para dias mais tarde o Sr. Ministro inviabilizar. Estranhamos essa contradição e não podemos deixar de enfatizar a necessidade que todas as empresas de todos os setores nos sinalizam com a necessidade urgente de lançar mão desse instrumento, porque, na perspectiva das empresas, é aquele que melhor serve as suas atuais necessidades para tentar minorar os nefastos efeitos desta conjugação da Covid com os efeitos da guerra. Porque, quando estamos com quebras de produção, quebras das cadeias de abastecimento, recordo o texto do lay-off simplificado quando foi lançado, que um dos items que referia era precisamente essa interrupção das cadeias de abastecimento, o que agora se verifica ainda pior com a guerra que estamos, neste momento de guerra que estamos a atravessar. SIP não pode deixar de exigir ao Governo seis grandes medidas, desde logo aquelas que já vos referi, o lançamento imediato do lay-off simplificado a estas tipologias empresariais, desde logo as mais afetadas e porque é isso que as empresas nos sinalizam e são as empresas que sabem o que necessitam, não são teorias económicas desta ou daquela natureza, são aqueles que diariamente estão no terreno que sabem aquilo as maletas de que se queixam e as ajudas que necessitam. Por isso, o lay-off simplificado é para nós determinante que seja imediatamente lançado no terreno. O recurso, como vos disse, aos 11.5 mil milhões de euros que estão aprovados em Bruxelas no pacote comunitário que já foi aprovado no âmbito do PRR. um alívio fiscal, uma atribuição de verbas do Fundo Ambiental ou outros para redução das tarifas de gás e de eletricidade pelas razões que vos apresentamos, admissão da necessidade, sobretudo no gás, de se recorrer ao déficit tarifário e apoios diretos às empresas de setores muito expostos à concorrência externa e com elevadas dependências energéticas. Em Portugal, o Major-General Agostinho da Costa defendiu que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia termina quando o Presidente dos Estados Unidos a resolver. Defendeu que a resolução da guerra passa pelos EUA. Temos que perceber o que é que traz Biden à Europa. Não creio que seja apenas para dar um conforto psicológico, até porque a questão ucraniana é uma peça apenas deste xadrez. Este xadrez é muito mais importante. O que se está neste momento a discutir está em causa a hegemonia mundial entre a China e os Estados Unidos. Não temos expectativa. Estamos também convictos de uma coisa. Esta guerra acaba quando o Joe Biden pegar no telefone e a resolver. E a resolução desta guerra passa pelos Estados Unidos. Passa pelos Estados Unidos e a resolução isto não pode ser visto como uma questão pontual. Tem que ser vista numa questão da arquitetura de segurança europeia Lula avisa que Bolsonaro vai ativar fábrica de mentiras nas presidenciais do Brasil. O ex-chefe do Estado brasileiro Lula da Silva avisou que Zair Bolsonaro pretende ativar uma fábrica de mentiras na campanha para as presidenciais de outubro. O líder do Partido dos Trabalhadores salientou que foi através de notícias falsas que Bolsonaro chegou ao poder nas eleições de 2018. fez por isso um apelo ao público para estar atento às mentiras colocadas na plataforma WhatsApp. Recorde-se que Lula que era o favorito nas sondagens para as eleições presidenciais de 2018 não pôde concorrer nas últimas eleições. O motivo prende-se com o facto de ter sido condenado em dois julgamentos por corrupção tendo mesmo ficado preso. Por esse motivo foi substituído por Fernando Haddad que acabaria por perder as eleições na segunda volta para Bolsonaro. Na mesma ocasião Lula voltou a sugerir que caso volte ao poder vai por fim a atual política de preços da Petrobras. Como é sabido a empresa fixa o valor do combustível com base no mercado internacional e no dólar. O ex-presidente que é amplamente favorito nas sondagens presidenciais acusou ainda Jair Bolsonaro de mentir sobre a subida de combustível do país. Segundo Lula da Silva o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo mas não dispõe de refinarias suficientes. De acordo com uma sondagem publicada pelo Instituto Data Folha Lula da Silva ganharia as eleições presidenciais com 43% dos votos. Contudo reduziu ligeiramente a sua vantagem sobre Bolsonaro que tem agora 26% dos votos. A Federação Nacional dos Professores de Portugal considerou que as escolas precisam de um reforço de recursos financeiros e humanos. Estes são os desafios que o novo ministro da Educação tem pela frente. As escolas precisam urgentemente de um reforço de recursos não apenas financeiros mas também recursos humanos sob pena de estourar rapidamente com o corpo do centro que as escolas têm. Também sabe como todos sabemos que metade dos professores se aposentam ao longo da década ou um pouco mais até ao longo da década e que as escolas de formação de professores não têm um número suficiente de pessoas que estejam de jovens neste momento a tirar os cursos para professores. Era preciso por isso atrair os milhares de professores que já existem mas que saíram da profissão voltar a trazê-los e também atrair jovens evidentemente adolescentes no fim do secundário para os cursos de formação de professores mas para isso é preciso que eles saibam que não vão ficar 20 anos em precariedade que não vão ficar fora dos quadros até aos 50 anos de idade que vão ter uma carreira que é valorizada e que conseguem chegar ao topo e que não ficam travados a meio da carreira numas vagas que são para aí criadas e portanto era preciso isso tudo agora estes são os desafios que o professor João Costa tem que nós esperamos que tenha abertura para negociar soluções que haja uma reunião rápida com o próprio Ministro da Educação aliás no dia a seguir a Assembleia da República tomar posse a FENPROF vai entregar uma petição que tem neste momento cerca de 20 mil assinaturas em que os pessoas exigem precisamente soluções nestes níveis combate à precariedade carreiras a questão da avaliação de desempenho do tempo de serviço problemas que têm a ver com as condições de trabalho e a apresentação no dia a seguir à tomada de posse lá estaremos e também na forma de abaixo assinado entregaremos ao Ministro da Educação ou assim que se realizar a primeira reunião se ela for rápida se ela demorar iremos entregar exatamente para exigir a reunião O candidato à liderança do CDS-PP de Portugal Nuno Melo diz que se for eleito quer ter a sua marca própria mas sem ser herdeiro de nada O que eu disse é que o partido queria uma mudança e a dado passo interpretou uma candidatura como sendo um certo status quo e eu sei ler esses sinais e portanto o que eu quero é o melhor de portismo e tenho no portismo um dos ciclos mais felizes da vida do CDS e eu assisti muitas das pessoas que hoje usam não sei se de forma depreciativa porque seria muito disparatado usá-la nesses termos mas o portismo de pé em congressos com a lágrima no canto do olho a gritar pelo Paulo Portas quer dizer portanto eu sei que a vida é muito dinâmica mas há coisas que a mim bom portanto o que é que eu tenciono eu tenho noção que foi com o Paulo Portas que o partido foi por duas vezes ao governo que elegeu mais de 20 deputados que teve resultados incríveis e portanto o que eu lhe digo é o seguinte só que também percebo que um partido é uma realidade dinâmica que tem que ser capaz de trazer novas pessoas e nós temos muitos talentos e portanto eu quero o melhor do portismo a par do melhor daquilo que não teve nada a ver com o portismo ou porque não se reviu no portismo ou porque não tinha sequer idade muitas vezes ao tempo em que o Paulo Portas foi liderante neste partido mas com uma marca própria essa páscoa será a minha como é evidente eu não tenciono ser herdeiro de nada tenciono ser um construtor de futuro com uma marca que é minha as forças armadas portuguesas recolheram 20 toneladas de manuais escolares serão enviados para Guiné-Bissau ao abrigo de uma parceria com as forças armadas guineenses Bissau e o general Biagé que é o meu homólogo lançou-me esse desafio disse que as forças armadas tinham algumas escolas do ensino básico que precisavam de livros e se nós estaríamos dispostos a fazer alguma angariação desses livros de forma a podermos oferecer e nós evidentemente eu disse logo sim e procurámos numa primeira fase fazer a recolha desses livros junto dos militares e das suas famílias só que esta campanha foi tão bem acolhida que extravasou para fora da família militar e acontece que muitas escolas pelo país fora decidiram entregar livros e nós neste momento temos cerca de 20 toneladas de livros que estamos neste momento a ordenar e a arrumar livros e material escolar também porque a campanha tinha três propósitos eram os livros do primeiro ao sexto ano eram livros de leitura básica e era também material escolar e portanto esses materiais estão agora a ser arrumados para depois poderem ser enviados para a Guiné-Bissau nós temos outro projeto que é o projeto de capacitação dos serviços de saúde das forças armadas da Guiné-Bissau que também já iniciamos está numa fase ainda muito preliminar mas eu penso que a exemplo daquilo que aconteceu em São Tomé-Bissau onde recuperámos umas instalações e fornecemos algum equipamento básico para pôr esses serviços de saúde a funcionar é o mesmo modelo que vamos adotar na Guiné-Bissau com um acréscimo que é de criarmos a possibilidade dos profissionais de saúde que estão na Guiné-Bissau nos serviços de saúde militares tal e qual como acontece os de São Tomé eles têm possibilidade de falar com os seus colegas do hospital das forças armadas em Lisboa no sentido de obter algum aconselhamento de ouvir segundas opiniões e eventualmente até porque há militares das forças armadas dos países africanos de língua portuguesa que por vezes vêm a tratamento ao hospital das forças armadas ora neste caso a triagem e a verificação da necessidade de vir a Lisboa é validada por este processo novo que estamos a montar também de criar uma interação mais profunda entre os serviços de saúde das forças armadas de São Tomé e da Guiné com o hospital das forças armadas em Lisboa foram as informações dadas na interação até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto